MÚSICA Bem-vindo à minha casa. Entre livremente de própria vontade e deixe um pouco da alegria que você traz. Com o de Drácula? Sou eu, Drácula. E desejo-lhe boas-vindas, Sr. Harker, à minha casa. Entre. Você irá, creio eu, me desculpar por não me juntar a você. Eu confesso que já jantei. E jamais eu bebo... vinho. Um ancestral? Vejo uma certa semelhança. A Ordem de Drácula? É o dragão. É uma sociedade antiga, na qual meus ancestrais defendiam a igreja contra todos os inimigos de Cristo. Esse relacionamento não foi totalmente um sucesso. Ah, sei. Isso não é para rir. Nós, Dráculs, temos direito ao orgulho. Que demônio ou bruxa foi tão grande quanto Átila, cujo sangue corre por essas veias? É uma coisa preciosa desses tempos. Os dias de guerra já acabaram. As vitórias da minha grande raça... não passam de uma lenda a ser contada. Eu sou o último da minha estirpe. Eu o ofendi com minha ignorância, conde. Perdoe-me. E aí E aí Tchau, tchau.